Ô Simão, e a live dos petistas, hein? Ah, tá aqui. Presidente do PT, de laje do Muraie, no interior do Rio, né? Faz live e viraliza. Por quê? Ah, vamos ouvir o porquê. Eu ia dizer que a gente faz parte de um partido que tem história. Um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020, em laje do Muraie, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população. Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Que princípio de merda. Sincericídio. Vamos roubar, roubar, rouba. Fazer muito e roubar pouco. Não vou mentir para o senhor. Rouba, rouba. Mas é pouco. É o sincericídio. Ai não, gente. Mentira isso. Mentira, você não ouviu? Vamos de novo. Vamos de novo. A gente faz parte de um partido que tem história. Um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020, em large do Muriaé, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população. Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Não abre mão. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Tá eleito, tá eleito. Com um princípio desses... Ah, claro. Hoje ele disse que foi um erro de pronúncia. Um erro de pronúncia. Ah, foi. Erro de digitação. Em vez de pouco, ele queria dizer muito. Fazer pouco e roubar muito.